Vocês estão chegando agora também assim? Estamos. Acabamos de chegar. Acabamos de chegar. Vamos dizer, eu era hippie. Era? Eu sou hippie. Por que deixarei de ser hippie? Claro. Eu me lembro que eu tinha um pound, aí Santana ia tocar lá na casa do caralho. Tudo é longe, tudo é longe. Tava naquele metrô antes, tomava um ácido. Aí, na hora de entrar, os ingleses, que eram nossos amigos, ficavam impressionados porque a gente fazia assim. Vamos fazer uma fila, entendeu? Vai empurrando, vai entrando, vai empurrando rápido pra entrar todo mundo. Entravam. Engraçado, saber penetrar, né? É saber penetrar, exatamente. Tudo sabem. Saideira. Quando anoitece, quero uma saideira. Quando amanhece, quero uma saideira. Quando amanhece, quero uma saideira. Eu falei, vou dar uma entrevista no Gê Suárez. Não bebe antes. Não, bom, cheguei, eu já falei. Ah, carvana, não vai dar. Vou beber, bebinho e pó. Tchau. 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 Tchau.